No vídeo de hoje, nós vamos gravar lavando esse tapete com as técnicas de um profissional da estética automotiva. Vem comigo que o vídeo de hoje tá pegando fogo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lavar esse tapete aqui com as técnicas, como eu falei, de um profissional da estética automotiva. Isso é o legal da estética automotiva, porque nós tratamos materiais. Então quando a gente trata materiais, consequentemente a gente pode tratar também sofás, tapetes. Por isso que é muito bom você se casar com um profissional da estética automotiva. Um profissional, viu? Vamos lá, pra nós não perdermos muito tempo, porque esse vídeo aqui vou ter que cortar ele bastante, porque senão vai dar um vídeo de uma hora. Vem comigo! Primeiramente, galera, vamos começar aqui com a parte de trás desse tapetão, né? Vamos começar aqui, porque eu vejo os profissionais aí lavando o tapete. Profissionais que só lavam tapetes e não lavam o fundo do tapete. É muito importante você lavar o fundo do tapete. Olha só, tá bem sujão. O que adianta você lavar o outro lado e não lavar o fundo? Esse aqui, ó, é um tecidão. Vamos lavar. E o que eu preparei aqui? Preparei um snow foam com um sintra. Sintra é um produto alcalino, antibactericida. Então, aqui nós já vamos matar as bactérias e vamos fazer uma boa limpeza. Eu não vou jogar shampoo, porque o shampoo ele vai espumar demais, principalmente o TheFlock, quem conhece aí. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vou falar pra vocês que eu sou um profissional da estética automotiva. Então, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos se você quer aprender a cuidar do seu carro. Eu tô aqui pra trazer entretenimento e ajudar vocês a cuidar aí das suas coisas. Pra quem não conhece esse produtinho aqui, é o Sintra. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês adquirirem. Se você não conhece uma snow foam também, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal aí pra você não perder os próximos vídeos. Tem bastante vídeo aí sobre snow foam. Vamos lá. Aqui atrás, como é uma sujeira mais leve, eu vou esfregar com a vassoura. Olha, na parte da frente, que vai ser a parte mais legal, que eu vou esfregar com a máquina. Olha só, esse aqui é o reservatório do aspirador que nós vamos utilizar. Ó, tá limpinho, tem um pouquinho de terra aqui, mas nada que deixe a água preta. Eu acabei de lavar ele, logo logo vocês vão ver como que vai ficar isso aqui. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus parceiros aí da Espada Máquinas, que me concederam esse aspirador aqui pra poder trazer esse vídeo pra vocês. E logo logo, se Deus quiser, eu vou comprar o meu pra gravar muito mais vídeo pra vocês. O que eu vou fazer antes aqui? Agora que o vídeo começa. Eu vou aspirar aqui o tapete antes, por mais que tenha molhado um pouquinho aqui, porque eu fiz o fundo dele. Mas eu vou aspirar antes, porque tem espuma, tem umas coisas aqui por cima que se molhar vai ficar pesado pra gente poder lavar. E depois, na hora da aspiração, não vai puxar tudo. Então, eu vou aspirar ele aqui rapidão. Logo logo, a gente já faz a lavagem dele. Primeiramente, pra aspirar, não esquece de deixar o filtro dentro, se você tem um aspirador desse. E depois, pra puxar a água, tira o filtro. Isso vale pra todos os aspiradores de pó e água. Aí, galera. Nem joguei produto ainda, nada. A cor que a água já tá, ó. Toda espumada, preta. Eu nem lavei o tapete ainda. Aí você fica deitando no tapete aí, sem lavar, né? Agora que nós já aspiramos o tapetão, vamos jogar aqui um produtinho que chama Sintra. O link está na descrição aí pra vocês. O tapete, ele tá bem marronzado. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vocês viram que só na aspiração, a aguinha que puxou aqui das laterais já saiu preta. Imagine o que nós vamos encontrar aqui no meio, no tapete inteiro. Vamos lá. Galera, vocês estão vendo que não está espumando muito. Aqui já dá pra gente escutar o barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, ó. Tá dando pra escutar o barulho da espuma? Parece um xadinho. Isso é a espuma agindo, gente. O Snowfuna tá jogando espuma. Tá vendo? Essa espuma tá aqui, ó. Por que que não tá criando essa espuma aqui no tapete? Porque o tapete, ele tá sugando essa espuma. E também, toda a sujeira que tá por cima, também está sugando. O produto tá agindo ali na sujeira. Tá bom? Por isso que não tá fazendo essa espuma bonita aqui. Mas, já está agindo. Ó, meu joelho ficou... Agora, eu vou deixar aqui o Sintra agir um pouquinho por cima. Tá bom? Enquanto isso, eu vou falar mais uma coisa pra vocês. Se você não tem condições, se você não tem o Snowfuna, você pode usar isso aqui também. Isso aqui, ó, é um pulverizador. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó, esse aqui é da Brudem. Brudem. Hashtag Brudem, patrocina nós. Esse aqui é um pulverizador. Você pode utilizar ele também pra lavar os tapetes. Tem vídeo no canal lavando o tapete da minha mãe com pulverizador. Se você quiser, eu vou tentar deixar aqui no card pra vocês. É só clicar aí. Depois de terminar esse vídeo, você volta aqui e clica no card. Beleza? Almir, como você vai esfregar aí? Lembra que eu falei pra... Olha as minhas pegadas aqui. Como você vai esfregar? Vou esfregar com uma politriz. Os profissionais aí que lavam o tapete, geralmente eles esfregam com uma enceradeira. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem o que é. Eles colocam uma escova e vem esfregando aí com a enceradeira. Mas, como eu não tenho uma enceradeira e não tenho o objetivo de comprar uma, vou esfregar aqui com a nossa politriz. Por quê? Nós somos profissionais da estética automotiva. Eu gostei desse negócio, profissional da estética automotiva. Vamos lá, vou começar aqui. Vocês vão ver que bacana isso aqui. Vou colocar na velocidade 2, que ela é mais forte. Como o tapete é grande, eu vou fazendo quadradinho por quadradinho. Vou fazer esses quadradinhos aqui pra gente poder mapear o tapete e fazer ele inteiro. Certo? Aqui dá pra ver certinho. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas vou marcar aqui. Olha que legal. Essa foi a parte que eu fiz. Agora vamos voltar aqui. E é rapidinho pra fazer, viu gente? Isso aqui não demora nada. É porque tá muito sujo. É porque tá muito sujo. Aqui tá muito sujo, esse lado aqui. Tava tudo marrom aqui. Não, quando faz bastante espuma assim é porque não tá muito sujo. Quando faz menos é porque tá muito sujo. Rapaz de não. Isso fica de curiosidade pra vocês. Quando faz muita espuma, com esse produto no caso, tem produtos que espumam em cima da sujeira. Nesse produto é o contrário. Geralmente ele espuma quando não tem muita sujeira. Tá bom? Depende da sujeira também. Se for uma sujeira bastante orgânica, assim como um tapete, ele não vai espumar tanto não. Depende muito da sujidade que tiver por cima aí também. Então dependendo da sujeira que tiver aqui por cima, tem sujeiras que esse produto ele vai espumar mais. Eu já peguei bancos que espumaram bastante com a sujeira que tava por cima. Então depende muito da sujeira que tiver por cima aqui. Não é todo tipo de sujeira que vai espumar bastante. O que eu vou fazer agora? Eu vou aspirar ele. Eu vou tirar toda essa espuma que tá por cima aqui. E depois eu vou fazer o enxágue dele. Tá bom? Essa etapa é a mais demorada. Só que não menos importante. Pode ver que o tapete já ficou mais branquinho. Tem algumas manchas que já são irreversíveis. Infelizmente não tem mais o que fazer. Mas já podemos ver que ele está bem mais branco e bem mais bonito. Quais etapas que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o enxágue pra não ficar nenhum produto aqui por cima. Vou usar a lavadora de alta pressão de novo. Se você não tem o lavador de alta pressão, você vai ter que fazer tudo manual. Se você não tem uma máquina pra você poder escovar, tudo na mão. Como foi no outro vídeo que eu fiz também. Dá pra fazer como eu fiz no outro vídeo que eu falei. Eu vou tentar deixar aí na descrição o link desse vídeo pra vocês acompanharem lá. Tá bom? E agora vamos fazer o enxágue dele aqui. Por isso que aqui é uma garagem estúdio. Eu vou trazer tudo que eu puder pra vocês na área de limpeza, entretenimento. Que eu puder ajudar vocês estarem trazendo aqui. Pessoal, não deixem de fazer esta etapa aqui de enxágue. É muito importante pra você fazer um enxágue. Se você estiver fazendo trabalho pra alguém, serviço pra alguém. Pra não dar nenhum tipo de reação, né? Então aqui eu já fiz o enxágue. Ainda fica um pouquinho de espuma. Vai ser impossível você tirar 100% aqui da espuma, tá bom? Mas o enxágue é importante pra isso. Porque o produto, ele dilui na água. Então como o produto já diluiu, aqui essa espuma aqui, ela é superficial. Agora vamos fazer uma etapa de aspiração de novo por cima. E depois eu vou aplicar um produtinho aqui, que vocês vão curtir. Que é o que vai dar o cheiro aqui de limpo. E também vai terminar de fazer essa desinfecção, protegendo o tapete aqui de vírus, germes, bactérias, por até 3 meses. Um produtinho certificado pela Anvisa, hein? Olha só, não é qualquer lugar que faz isso não, hein? Como essa é a última etapa, você precisa puxar o máximo de água que você puder aqui, pra dentro do aspirador. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Olha a cor da água. Olha. Olha. Dá para ver? Dá. Olha. Água preta. Eu tenho um medidorzinho aqui, coloquei 50 ml aqui do produto e vamos completar aqui as 500 ml com água. Essa é a medida padrão desse produto, tá? Colocamos aqui. Vamos colocar no nosso pulverizador. O que eu estou usando é esse aqui, o sanitizante da marca Vonix, tá bom? A aplicação é bem simples, aplicou ele, deixa agir por 10 minutos, depois faz a extração dele, mas só superficial, não vai ficar forçando muito, tá bom? Ainda precisa ficar um pouco de produto em cima do tapete. Se o tapete for grande igual esse aqui, gente, pode aplicar tudo, viu? Pronto. Olha lá. Usei todo o produto. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui dentro. Ó, vai cair quase nada. O pulverizadorzinho bom. É, nem deu para ver, né? Agora vamos esperar 10 minutinhos para o produto ancorar, depois nós fazemos a extração. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, com certeza você vai poder fazer uma graninha extra, quem sabe aí, né? Se você está precisando. Poder também fazer isso na sua casa, lavar o seu próprio tapete. Principalmente se você tiver esses maquinários. Se você tiver esses maquinários que eu mostrei para vocês, você vai lavar um tapetão desse tamanho aqui, ó. Então é de uma hora, duas horas, mais ou menos. Depende do tamanho, do tipo do tapete. Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque isso ajuda o canal a crescer. Também curte aí embaixo para o vídeo chegar a outras pessoas, né? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Se você já é um inscrito, não esquece de conferir a sua inscrição aí também. Beleza? Agora eu vou fazer aqui a extração do produto que eu joguei aqui em cima. E acompanhe aí. E já estou finalizando esse vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.